Muitas empresas, tanto no Brasil quanto no exterior, procuram por desenvolvedores PJ no mercado. Mas você sabe o que é preciso para abrir PJ do jeito certo? Pega o seu cafezinho e continue assistindo aí que o Expresso Remessa vai te ensinar o melhor caminho. Oi, eu sou o Júnior e nessa série de vídeos trazemos dicas, informações e novidades para o seu sucesso no Brasil ou no exterior. Para começar, você precisa saber que um desenvolvedor PJ pode abrir dois tipos de empresa dependendo do faturamento. A microempresa, para quem tem receita bruta anual inferior ou igual a R$ 360 mil e a empresa de pequeno porte, quando o faturamento anual for até R$ 4,8 milhões. Também é preciso decidir pela natureza jurídica da empresa, que pode ser empresário individual, não permite sócio e não há separação dos bens da empresa e empreendedor. Sociedade limitada unipessoal, não permite sócio e há separação dos bens da empresa e do empreendedor. Sociedade de responsabilidade limitada, permite sociedade e é obrigatório criar o contrato social. E MEI, dá para abrir MEI para desenvolvedor? Não. Infelizmente, essa atividade não está entre as permitidas no CNAE para microempreendedor individual, por ser considerada atividade intelectual. Também é essencial definir qual regime tributário a ser utilizado. Aqui temos o simples nacional, o lucro presumido ou o lucro real. O simples nacional costuma ser a escolha até por facilitar questões tributárias, mas vale consultar uma empresa de contabilidade para ter maior segurança. Bora falar do passo a passo para ser desenvolvedor PJ? Defina o investimento inicial. Escolha o tipo de PJ para abrir, ME ou EPP. Defina a natureza jurídica da empresa, EI, SLU ou limitada. Escolha as atividades para exercer de acordo com o CNAE. Defina qual será o regime tributário, simples nacional, lucro presumido ou lucro real. Nesse caso, a opção mais comum é o simples nacional. No caso de empresa limitada, elabore o contrato social com a participação dos sócios e separe os documentos necessários para efetuar o registro na junta comercial de seu estado e faça esse registro. Receba seu CNPJ junto à Receita Federal. Faça a inscrição estadual ou municipal. Agora, uma questão importante. Quanto de imposto um programador PJ paga? Uma das principais formas de calcular o imposto de um programador PJ é por meio do simples nacional, baseado no faturamento da empresa e no anexo que ela se encontra. Desenvolvedor PJ normalmente se encaixa no anexo 3 ou anexo 5. No blog post da Remessa tem uma tabela com alíquota de cada caso para você conferir. O link está aí na descrição. Espero que esse conteúdo seja útil para você. Fique à vontade para curtir, comentar e compartilhar. Semana que vem a gente está de volta. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é isso?